Pessoal, vamos falar sobre varíola dos macacos. Aconteceu a primeira morte no Brasil dessa doença, evento muito trágico, mas não é algo para se preocupar tanto assim. Vamos entender o que está acontecendo com essa doença mesmo. Essa notícia foi sugerida por estatista ANCAP, Fanda Gama Goblin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, aconteceu aí, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. Essa doença é uma doença que já existe há muito tempo, não é uma doença nova, não é uma doença grave. Morrer de varíola dos macacos é extremamente raro, a letalidade é muito baixa. O que aconteceu com essa pessoa particular, um senhor de 41 anos, é que ele tinha já problemas graves de imunidade, já tinha comorbidades altas e por isso ele acabou vindo a órbito. Não dá para saber se ele tinha AIDS ou algum outro tipo de doença que levasse a essa baixa imunidade, mas o fato é que ele tinha imunidade baixa e isso certamente é um agravante para essa doença. Para a maior parte das pessoas, para quem não tem problema de imunidade, essa doença não é algo tão sério assim. Meus sentimentos aos familiares e amigos do homem que morreu, que estava internado lá em Belo Horizonte, é sempre triste isso, mas o grosso da população não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, porque de fato a chance de você morrer dessa doença é pequena. Mas e a chance de pegar essa doença? Tudo indica que essa doença está sendo transmitida principalmente por via sexual. É uma doença que é principalmente sexualmente transmissível. Também pode ser pega por proximidade, por você cuidar da pessoa que está com doença, ou ter um convívio diário com a pessoa que está com doença. Então também pode ser por isso. Então o que está acontecendo nesse momento? Está havendo uma ligação muito forte da doença com o homossexualismo. Principalmente, a gente sabe, parece que lá na Inglaterra 98% dos casos, na Espanha também, e não seria estranho de ver no Brasil também, o caso de você ter a imensa maioria, quase a totalidade das pessoas que estão com a doença serem homens homossexuais. E só tomem cuidado com isso, primeiro porque é errado você julgar as pessoas por qualquer coisa, não tem nada a ver, é uma doença, é séria. Agora, e mais do que isso, ela não vai ser restrita a esse grupo. Quem estava vivo na época da AIDS lembra muito bem como foi. A AIDS começou também dessa forma, atingindo apenas homens homossexuais. Era o grosso que você via, eram homens homossexuais pegando AIDS e coisa e tal, e durante um tempo, de fato, muita gente na sociedade falava não, que é uma punição de Deus pelo pecado e coisa e tal, essas besteiras. Só que isso foi só no início, depois, isso acabou espalhando por toda a sociedade, no final das contas. Hoje em dia, a AIDS é uma doença de qualquer tipo de pessoa, que qualquer pessoa pode pegar. E da mesma forma, tende a ser a variola dos macacos, de forma ainda mais severa, porque a variola dos macacos, embora a principal meio de transmissão seja por via sexual, existe também indicação de que ela pode ser transmitida por mero contato com a pessoa. Ela não é transmitida pelo ar, então não faz sentido usar máscara, lockdown, nada disso faz sentido nessa doença. O que você deve fazer é tomar cuidado na hora de fazer sexo com outras pessoas, com pessoas que você não conhece. Seria uma boa ideia você evitar atividades sexuais promíscuas por algum tempo, mas é aquele negócio. Também, outra coisa importante deixar claro, como eu falei, é uma doença, ela é feia, ela marca a pele com pústulas e coisa e tal, mas a verdade é que a chance de você morrer disso daí é muito pequena. No final das contas, essas pústulas ficam por um tempo, o próprio organismo seu vai batalhar o vírus, vai acabar com isso e vai resolver tudo. Existe a possibilidade de deixar alguma cicatriz? Até existe, mas é raro. Raramente ficam essas cicatrizes disso daí, então você vai ter uma recuperação completa no final da coisa. Então, não é algo para se apavorar, não é algo para as pessoas ficarem apavoradas, mas é lógico, é uma coisa preocupante. Tem que tomar cuidado. Se você está nos grupos de risco principais, é bom se precaver. De forma que, qual é o problema da doença? Por que ela está transmitindo tanto assim? Porque, aparentemente, você pega a doença, você começa a transmitir a doença imediatamente, mas as pústulas, a doença em si só aparece mais adiante. E aí, nesse inteirinho, a pessoa, eventualmente, já transmitiu para outras pessoas. O fato é que não são todos os homossexuais que são promíscuos, mas o fato é que existe um grupo de homossexuais que são muito promíscuos, e aí eles têm essa tendência de, digamos, iniciar essas doenças. As doenças acabam afetando muito mais eles num primeiro momento. Mas não tem ilusão, isso vai afetar qualquer pessoa, qualquer heterossexual também, qualquer tipo de sexo, vai acabar levando a uma possível infecção por essa doença. Você tem que realmente tomar cuidado. Eles falam aqui que justamente parece que durante o sexo, isso é confirmado, o grande vetor de transmissão é durante o sexo, mas também, como eu falei, também existem transmissão de outras formas. Eles estão comparando com a herpes. A herpes também, para quem não sabe, tem uma infecção que aparece também, que se você encostar na ferida da pessoa, você também pode se contaminar com a herpes. Enfim, isso é daí que você diz que não pode dizer que a camisinha protege, porque se for uma coisa de infecção de pele, vai acabar infectando a pessoa do mesmo jeito. E, bom, existe vacina para isso, um grande número de pessoas já está exigindo isso. Como você pode imaginar, San Francisco e Nova York, lá nos Estados Unidos, que são duas cidades que têm uma comunidade gay muito grande lá, estão preocupadíssimos com isso, os números são muito grandes, e estão exigindo vacina para essa varíola dos macacos, e isso deve resolver o problema. Eu, sinceramente, vejo muita gente preocupada com isso. Não é uma doença tão séria assim, não é uma doença nova, ela já existia há mais tempo. O que aconteceu foi justamente que ela começou a pegar o embalo nesses últimos meses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99.